Música A Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso proporcionou uma confraternização de Páscoa para crianças portadoras da doença. O evento contou com o prestígio do presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná Filho, que aproveitou a oportunidade para anunciar a emenda no valor de 200 mil reais para a associação. Um dia tão importante, que estamos antecedendo o dia antes da Páscoa, o domingo, estar aqui participando desse evento aqui, de muita alegria, para nós é muito satisfatório estar aqui. O repasse do recurso veio por meio de uma emenda impositiva, onde o vereador fez questão de beneficiar a instituição com 20% do valor total da emenda. Essa é uma instituição séria e sendo essa instituição respeitada, que faz um trabalho de um grande alcance social, nós fizemos questão de estar destinando, via Câmara Municipal de Cuiabá, via emenda positiva, o valor de 200 mil reais. Sabemos que esse valor vai ser de suma importância na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias. De acordo com o presidente da associação, Antônio Lemos, o valor chegou em uma boa hora e ajudará na saúde e no bem-estar das famílias associadas. É uma benção de Deus essa emenda, por quê? Porque há uma necessidade contínua e eu particularmente desacreditei no momento que nós fomos lá. Por quê? Porque já fomos escutados por vários outros políticos e infelizmente não fomos atendidos. E Deus tocou no coração do Juca e dessa forma nos atendeu e dessa forma vai dar uma continuidade e uma dignidade de vida para cada associado. Porque cada portador tem uma necessidade contínua e dessa forma vai estar ajudando na saúde e no bem-estar de cada associado da associação. A espinha bífida é uma má formação transgênica na coluna vertebral, que ocorre ainda quando o bebê está na barriga da mãe. A associação, que atua há 18 anos na promoção da qualidade de vida de crianças, jovens e adultos, busca garantir o acesso à saúde, reabilitação, acessibilidade de modo em geral e o acesso igualitário a serviços públicos ou privados relacionados à educação, trabalho, cultura e lazer. A associação foi um divisor de águas para mim, entre isso, que hoje eu sei falar, explicar sobre a espinha bífida, sei explicar porque antes eu não sabia o que era. Então a associação me ajudou muito com isso, a explicar o que é a espinha bífida e a ter contato com outras pessoas, conhecer a história de cada um. Eu acho muito importante esse projeto da associação, porque ajuda a nós, quanto pais, além de nos ajudar em benefício, nos ajuda a lidar com essa situação. Eu sou nova na associação, até mesmo porque tem pouco tempo que foi descoberta que a minha filha tem espinha bífida e S1 oculta. Tem três anos que a gente está lidando com tudo isso. No primeiro momento foi difícil, mas depois que a gente entrou para a associação, a associação nos acolheu, nos abraçou e nos ajudou. Eu acho que não sou eu quanto mãe, mas todas as mães aqui presente, a gente se sente gratificado com isso.